Com base na teoria do desenvolvimento moral de Piaget, Laurence Kohlberg estabeleceu três níveis de desenvolvimento moral, incluindo a moral pré-convencional, a moral convencional e a moral pós-convencional. Cada nível tem duas fases, com a obediência e a orientação à punição em uma extremidade do espectro e princípios universais na outra. Então, no quadro, a gente tem os níveis e estágios de desenvolvimento moral definidos pelo Kohlberg. Então, a gente tem como nível pré-moral, baseado em necessidades individuais, os seguintes estágios. Orientação pela obediência e punição e orientação ingenuamente egoísta. No nível convencional, baseado no desempenho correto de papéis e no atendimento de expectativas, a gente tem a orientação do tipo bom menino e a orientação para manter a autoridade e a ordem social. No nível pós-convencional, a gente tem a moralidade por princípios universalizantes. Então, a gente tem como estágios a orientação do tipo contratual legalista e a orientação por consciência lógica e princípios universalizantes. A moralidade pré-convencional se aplica a crianças ao redor de 9 anos de idade e mais jovens e envolve uma obediência e orientação à base de punição, bem como o individualismo e troca. Nesse ponto, a moral segue as expectativas dos adultos e os resultados de aderir ou da desobediência às regras dos adultos. Durante a primeira fase, a criança evita repercussões negativas pelas regras, concluindo que uma pessoa punida deve ter feito algo errado. Na segunda etapa, a criança desenvolve a compreensão de que diferentes pessoas têm diferentes perspectivas e não há apenas uma maneira certa de fazer as coisas. Moralidade convencional é marcada pelos estágios de relações interpessoais sólidas e de manutenção da ordem social. Aplica-se à maioria dos adolescentes e adultos. Nesse ponto, as pessoas começam a internalização dos valores dos adultos, que são significativos, e a seguir os costumes da comunidade a que pertencem. Durante a fase 3, os adolescentes se comportam de uma certa maneira para receber a aprovação dos outros. E o estágio 4 envolve uma pessoa que reconhece as normas sociais e vai segui-las a fim de evitar a culpa ou consequências legais. De acordo com Kohlberg, apenas 10 a 15% das pessoas atinge a moral pós-convencional. Na etapa 5, os indivíduos reconhecem a contradição de algumas regras e reagem em conformidade. Enquanto o estágio 6 envolve o desenvolvimento de um código moral que pode ou não aderir à lei.